Olha só, o pessoal do SIG conseguiu recuperar um celular que tinha sido furtado na terça-feira. Bom dia, Alfredo, e seja bem-vindo. Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos. Infelizmente, até na sombra está difícil, Israel, que o vapor quente está bastante sério, está bastante calor até para quem está debaixo da sombra. Mas, falando do setor policial, o SIG, setor de investigações gerais da Polícia Civil, conseguiu identificar dois suspeitos de terem feito o furto de um aparelho de celular na última terça-feira à noite em um comércio e chegar até o receptador que teria comprado o aparelho celular e estaria com ele. Um homem de 20 anos foi identificado e foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos por conta de ter sido flagrado com esse aparelho celular. O homem é morador do bairro Jardim das Paineiras, conhecido como Zona Velha, e o mesmo diz que teria comprado o aparelho celular de um terceiro. Os policiais, por meio do trabalho investigativo e mais de circuito interno, conseguiram identificar a dupla, que seriam dois homens responsáveis pelo furto, após perceber ali uma distração da vítima, acabaram surrupiando o aparelho celular, se apoderando e revendendo posteriormente. Para a polícia, essa dupla já é um velho conhecido setor policial por vários crimes praticados, inclusive de furtos, e a polícia pretende levá-los para responder à justiça pelos crimes praticados, inclusive desse furto e outros a qual essa dupla é investigada. Israel.